Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra, atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela, já fica tuim Agradeço a Deus se os livramentou Outra noite traz doerá Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo o freio de mão, o cavalinho de pau Faço sério, canto o pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois pro alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Morro tanto até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado, eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barular Se tiver MW, passa a G5 blindada Tu sabe que é o saco Armador não morre, querendo no asfalto A gente que entra no caminho do meu nós é joado Eu acendo a culpa pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do momento Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Tá mó paz de Deus nos acesso Tudo calmo, hoje é só progresso Esse donato crema muda, nós tá na atividade Coletividade ronda na comunidade Vem da reboada, geral tá ciente A danada brota, sabe, é coisa mais papai É tanto ouro que meu pescoço até some Cintura ignorante, brabante, peita o homem Elas me consome, tubarão te come Patrocina em fone, luibus e silicone Eu acendo a culpa pra nós transar Hoje eu vou jogar, tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar o apartamento Eu acendo a culpa pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina é E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho, pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando Fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela é perseguido pelos canas Oh 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 Favelado, empresário, iniciador Eu sou Inferência pra esse menorzinho Eu tô Entre os top, 10 na cena, trem balado, rio Se não chama de linho ou rio Chama de cabelinho Que ela liga pra dizer que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumão Fumão Yeah Viu que a vista aqui é de outro mundo É de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Vagabundo Gostou tanto que se aprofundou Você se fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Se se aprontou toda Vistou a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa Só novinha de time O mundo para só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Novinho de idade Mas não falta disposição Fogo no balão Pra eu achar que eu tô no plantão Já faz um tempo Não pode até ser menorzinho Mas não é de raça Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo